A carceragem do Departamento de Polícia Judiciária de Vila Velha vai continuar parcialmente interditada. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, que negou o pedido do Estado do Espírito Santo para que fosse mantido o funcionamento da cadeia pública do município. A cadeia tem espaço para 36 presos, mas chegou a abrigar 260. Em 2008, a oitava vara criminal de Vila Velha determinou a interdição parcial. Alguns presos foram transferidos e o local ficou proibido de receber novos detentos. O Estado do Espírito Santo entrou com um mandado de segurança, alegando que a decisão prejudicava todo o sistema carcerário, pois as outras cadeias e unidades prisionais também não tinham condições de receber novos presos. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo negou o pedido do Estado, que recorreu ao STJ. Aqui, os ministros da quinta turma entenderam que manter a interdição é necessário para amenizar a situação de violação de direitos humanos dos presos. As carceragens daquele Estado estão sendo desativadas desde 2012, depois que a Secretaria de Justiça, Capixaba, determinou que os presos fossem retirados das delegacias e transferidos aos presídios. Legenda Adriana Zanotto